Então, vamos dar continuidade aqui ao evento. Eu já ouvi a história da empresa e da marca do nosso próximo palestrante em outras ocasiões e é um case assim que é foda. O nosso próximo palestrante tem uma marca que é mundialmente famosa e que está presente em mais de 45 países. Aplausos, por favor, para a gente receber o Juliano Pulga da La Bala Máfia. Fala, pessoal. Boa tarde. Primeiramente, queria dizer a todos vocês que eu estou de ressaca, de verdade. Fizemos uma festa da firma em casa ontem, foi até um pouco mais tarde que eu imaginei. Então, se eu estiver meio paradão assim, vocês me ajudam a dar uma levantada na moral. Beleza? Bom, primeiro eu vou... Quem daqui conhece a La Bala Máfia? Já conhecia? Já tinha ouvido falar? Beleza. Pô, legal. Que bom. Alguém já comprou? Vamos comprar também, né, galera? Vamos ajudar aí a firma a movimentar. Tá. Aí, agora... Ixi. Tem Vem Vance também? Não. Eu sou super sincero, tá? Então, vou falar um monte de palavrão, um monte de besteira e... Eu acredito, né? Eu estava pensando... A verdade é que eu esqueci que eu tinha que palestrar hoje. Eu lembrei ontem, final de tarde, quando o Kruger me mandou uma mensagem, né? E você viu, né? Porque eu te falei antes, né? Então, eu não tenho nenhuma apresentação pronta, mas eu fiquei pensando o que eu podia trazer aqui para vocês que, de certa forma, ajudasse aí ou gerasse algum tipo de valor. E aí, eu pensei em tudo que a gente veio convencendo na última semana. E... Isso aqui, que eu vou mostrar para vocês nessa apresentação, é a primeira vez que a gente está colocando a público, né? Depois do vídeo. E, na verdade, o que eu vou fazer aqui não é uma palestra, é um brainstorming com vocês. Então, eu vou, basicamente, expor o que a gente está pensando como empresa, como marca, para os próximos anos. Então, vai ser... Pode ficar muito legal, mas pode ficar uma bosta. Então, eu espero que vocês entendam. Beleza? Tá, então, primeiro eu vou passar o vídeo aí da marca, para a galera conhecer. Bota o som. Tem que sempre fazer o drama, né? Bota o som dentro do começo. Já não tem mais o mesmo impacto que seria no começo. Eu tenho uma história para contar. A história da nossa família. A história da Mafia. Não essa Mafia. LaBella Mafia. Nós temos começos humildes, mas o que uma jornada. De vendendo algumas roupas na rua, para milhões de peças cada ano. From 1, to 2, to 10, to 1,000, selling in more than 40 countries. Não é um super-heróo em nossa história. E o fim é sempre a história do povo. Se você só vê o nosso sucesso, eu vou te dizer, você não está olhando muito profundo. Nós deixamos muito sangue e sangue no fundo. Nos próprios sangue e sangue. Nós enfrentamos alguns obstáculos realmente duros. Mas nós lutamos. Nós sobrevivemos. E damn, nós crescemos. Durante a última década, nós desenvolvemos o mais incrível network. Então forte, flexível e dinâmica. O desafio só nos torna mais forte. As one once said, se ela explodiu no final, você fez o certo. Nós somos a Lavella Mafia Nation. Nós somos milhares de todo o mundo. united by our values, united by our design. And revolutionizing the fashion industry is our legacy. Beleza. Blá, 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 blá. Tá ligado? Quando você, independente do nicho, mercado, tamanho de empresa que vocês estão hoje, tem duas linhas que sempre caminham. Uma é a linha do produto. Elas caminham em paralelo. Eu estou falando que a ressaca pegando. Eu esqueço umas palavras. Aí vocês tentam assimilar no meio. Uma é a linha do produto. E a outra, a gente pode falar que é a linha do branding. Ou marketing. Sei lá. E como que a gente vai avançando, ao longo que a gente vai avançando como empresa, alguns momentos, o teu posicionamento como marca e o que você está vendendo como produto, eles não estão em sinergia. Isso acontece muito às vezes. Quer ver? Bom, deixa eu perguntar aqui para uma pessoa que eu nunca vi aqui. Espera aí. Você. Você já ouviu me falar sobre a Labela Máfia alguma vez? O que era a Labela Máfia para você? Fala a primeira palavra. Tenta ser streetwear. Legal. Você. Qual era a primeira palavra que vinha? Média Academia. Roupa de gostosa. O que mais? Você já tinha falado, já tinha ouvido falar? Não conhecia. Beleza. Então, assim, cara, a minha visão inicial, eu era adolescente, comecei nos anos 2000. Então, o que, na verdade, eu fiz foi projetar o que era a visão dos rappers americanos numa mulher. Numa mulher. Então, essa é a base da construção da Labela Máfia. E o design é inspirado em early 2000 total, assim, essas referências, né? Mas isso vinha de mim, né? Pela forma com que a minha vida pregressa aconteceu. Tipo, eu sempre tive mais amigas mulheres, porque em algum momento da minha vida foram... Digamos que eu era o menorzinho da sala, né? E aí, as meninas que eram... Elas eram bem... Eu tinha dois amigos que eram bem estranhos, assim, né? E era só eu que era amigo delas. E depois elas viraram modelo. E ficaram validadas e me auto-validaram. Ou seja, o menorzinho da sala começou a ter muita moral. E isso foi despertando confiança e eu fui aprendendo, não aprendendo, assim, naturalmente, a minha linguagem de comunicação foi desenvolvida mais pelas minhas amizades com mulheres. Ou seja, a própria forma de falar, né? E, então, tipo, cara, assim, eu fui... Se eu botar dos meus melhores amigos, meus principais, né? Estão o tempo inteiro comigo, mais da metade é mulher, né? E isso dá muito ligado na forma com que... Por que eu projetei não uma roupa... É por que eu desenhei não roupa para homem, que seria para mim, olhando no espelho, mas sim para elas. E aí, eu fiquei pensando esses dias no que a gente passa nesse vídeo aqui. Eu só falei isso para vocês entenderem um ponto crucial, né? A minha empresa, em 2018, ela praticamente quebrou. Quebrou no sentido das coisas deviam uns 30 milhões de reais, assim, e não gerava caixa suficiente. Ela era uma empresa muito robusta, né? Fábrica e tudo mais. E eu era o diretor de criação dela. Eu não era o CEO, né? E, olha isso, meu TDAH me leva para lá toda hora. Vou tentar olhar para cá, que é mais fácil daí. E eu não era o CEO. Então, tipo, eu não entendia nada de gestão. Esses papos que o Bruno falava ali para mim pareciam chinês, ebitda, geração de caixa. Eu pensava nas caixas marrom, que saía o sapato, entendeu? Mas eu entendia de marketing e entendia de desenvolvimento de produto. Quando eu vendi metade da empresa para salvar ela, acabou que não deu certo esse M&A. E eu recomprei ela, recomprei pela dívida. Só que eu recomprei 100%. Nesse momento, não tinha mais família daí no negócio. Porque eu comecei vendendo roupa na praia e tal. Eu não quero ficar contando a história passada, né? Quem quiser saber mais, entra no YouTube, tem um documentário Oxigênio, e aí vai conceituar para vocês. Mas, e aí não tinha mais família. Quando eu não tinha mais família, eu tinha todo o controle de tudo na minha mão. E aí eu pude apontar para uma direção, um propósito. E é sobre isso que eu vou falar hoje. O meu propósito ali era o quê? Salvar a empresa, salvar a família, que estava, não tinha, não ia ficar sem dinheiro. E, para isso, eu tinha que me comprometer com muitas coisas. Então, e deixar, sacrificar muitas outras. Inclusive, tempo, saúde, enfim, relacionamentos com amigos, etc. E eu consegui, né? Eu consegui. Através das pessoas que eu consegui engajar e trazer para a empresa, eu consegui. Então, eu tinha uma empresa que não faturava 44, 45 milhões, gerava menos de 10% de EBITDA. Logo no primeiro semestre que eu assumi, eu dobrei o EBITDA. Foi para 14%. E aí, entrei em 2020, fudido. Eu ia fazer um negócio chamado RJ, que é uma renegociação judicial. O que é? É quando você assume que você tem a dívida, assina judicialmente lá, e aí pede um arrego jurídico para prorrogar ela dentro da sua possibilidade de pagamento. No dia que eu ia pegar, de fato, a empresa 100%, eu tinha que fazer uma transferência, que era basicamente tudo que eu tinha no caixa. Tudo. Caixa presente, né? E aí eu fiz. Eu fiz. E, cara, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Tipo, falei, puta, agora a empresa dessa porra é minha. De verdade. Bah! Fechou. Estava fudido. Sabia que eu não ia tirar dinheiro da empresa durante alguns anos, mas estava feliz. E aí, da pandemia, bom, fudeu. Fudeu tudo. Na semana seguinte. Exatamente na semana seguinte. Só que aí, graças à modulação que o mercado ficou, ao trabalho de branding, às pessoas que eu trouxe, a gente conseguiu não somente, não precisar fazer RJ, que nem deu para entrar com RJ, porque tudo estava fechado. Então, eu não consegui renegociar a dívida. Tipo, parei de pagar. Só que a gente triplicou o tamanho. Na verdade, a gente vai quadruplicar. Nossa projeção de faturamento para esse ano é 150 milhões. Só que a gente está gerando 24 de ebítida. Então, assim, a gente provavelmente vai ficar maior que a empresa que tinha nos comprado nos próximos meses. E aí, isso gerou um outro ponto, cara. Eu entrei em zona de conforto de novo. Qual que era o meu propósito dali para frente? Porque antes, eu falava lá, Global Ornófim e tal, não sei o quê. E agora? E eu passei a última semana. Eu sou uma pessoa muito fechada, tá, rapaziada? E estou fazendo umas terapias aí para tentar me abrir. Então, talvez eu vou ficar emocionado aqui. E aí, se alguém filmar, eu vou ficar puto. Eu preciso manter essa minha imagem de durão. E aí, eu passei a última semana pensando sobre isso. Na verdade, não as últimas semanas. Não a última semana. Na última semana, eu consegui consolidar. E mais nos últimos, sei lá, dois meses. Eu não tinha isso na minha cabeça. A empresa crescendo para caralho, dando dinheiro. Nunca ganhei tanto dinheiro na vida. Entendeu? E eu não estava feliz, velho. Não estava feliz. Tipo, hoje, se eu quiser, eu não preciso trabalhar para o resto da vida. Acho que por umas três vidas. Basta eu parar a empresa e vender ela. Então, eu não preciso trabalhar. E tem muita similaridade. E foi muito louco, porque a gente estava falando sobre isso agora ali dentro. Porque estava faltando propósito. Eu entendi de novo qual é a bagaça. E é um papo que, talvez, para vocês agora, dependendo do tamanho da empresa ou onde vocês estejam, não vai fazer sentido nenhum. Mas eu posso garantir que em algum momento vai. Em algum momento vai. Porque ele vai faltar. E, se você não tiver, você vai cair. Porque eu podia cair agora. Eu podia cair. Porque, beleza, se eu vender a empresa, eu não preciso trabalhar mais. Mas, se eu manter a lei aberta, eu estou sempre correndo risco. Quanto mais eu cresço, mais risco eu cresço. Mais isso que eu ganho. E um líder não pode ser instável. Um líder tem que estar ali, na frente. Ele não precisa também ser o super-herói. Porque é isso que cria um distanciamento. Essa equipe vai faixa porra. Por que eu vou me conectar com esse cara, que é o super-pica da galáxia lá? Ele faz tudo sozinho. Eu nunca vou ser que nem ele. E aí começou a bater o sentimento de como que eu sou na minha pessoa física. Eu tenho uma coisa que, tipo assim, um amigo meu me fala um problema, eu falo da empresa dele. E aí eu fico imerso na parada da empresa dele. Eu gosto de resolver problema. Tipo, agita a minha cabeça e tal, não sei o quê. E eu estava falando com o Luca, cadê o Luca? Você está aí ou não? Não, está lá dentro, fazendo podcast. E eu tenho um problema, uma outra característica é a seguinte. Eu estou no sinal, eu não estou sem demagogia, estou realmente falando sem preparar. Eu estou no sinal, eu vejo um mendigo assim, eu não consigo não dar uma esmola. Porra, imagina. Primeiro que não é assim, você ficar dando dinheiro o tempo inteiro, você não sabe se o cara... Enfim, foda-se também. Eu dei sempre duas esmolas. Só que eu não gosto também de ficar o tempo inteiro abrindo a porta, falando, eu não tenho paciência para ficar ouvindo. Então, eu não olho. E eu comecei a pensar o porquê que eu dava aquela esmola. Por qual que era o motivo? Qual que é o motivo que te faz dar uma esmola para alguém na rua? Qual que é o... Uma forma de agradecer o que a gente tem. O que mais? Querer o bem do outro. O que mais? Querer o seu bem. A analogia é o seguinte. Pode não significar nada para vocês, mas para mim significa. E aí, Ruda? Devia ter comprado bitcoin quando você falou, filho da puta. Porra, foda. Quando ele falar, compra, tá? Me fodi já umas três vezes. Quem mais está aí? Já perdi atenção. Calma, depois eles falam, senão fodeu. A analogia que eu faço disso é você pegando o dinheiro e dando a esmola na rua é igual botar uma moedinha no caça-níquel, num cassino. Entendeu? Porque a gente faz para nós. Por que a gente faz para nós? Porque a gente quer sentir aquela sensação. Você quer sentir aquela sensação. É o seu cérebro pedindo isso. Não é, doutor? É o seu cérebro que gosta daquela... Deixa eu tomar mágoa, senão... Mágoa não, é de boa. Brincadeira, rapaziada ali. A gente quer... É o nosso cérebro pedindo para ter aquela sensação de novo. Entendeu? Isso é o que move. Você pode negar o quanto for. É isso. É isso. É químico. É aqui, está aqui dentro. Entendeu? Da mesma forma que um empreendedor viciado empreender. Eu sou viciado. Tanto que, às vezes, eu estou resolvendo o problema de empresa do amigo meu. Não é porque eu acho que eu estou ajudando. É também, mas o princípio não é isso. É porque eu estou usando do problema dele para mim. Entendeu? E aí, quando você começa a entender você, como você funciona, você começa a identificar o propósito da sua empresa. E, geralmente, não é grana. Aliás, quando é grana, sempre dá merda. Isso que eu vou falar para vocês. Principalmente quem está no digital. Eu estava falando com o Diamant, ali dentro. Vocês falam muito de dinheiro o tempo inteiro. Está ligado? É só dinheiro, só dinheiro. Eu acho um saco falar com vocês porque é só faturei tanto, faturei tanto. foda-se. Está ligado? Entendeu? Tipo, porra, eu tenho vários amigos que faturam um bilhão e a gente fala de negócio e nunca se ouve falar sobre um valor de faturamento. Entendeu? As caras digitavam, eu faturei. Foda-se. E aí? o que você deixou? E eu comecei a pegar esse entendimento do como eu funcionava e projetar nas pessoas que estavam ali comigo. Porque o que é uma empresa? O que é uma empresa? Existe a empresa... Não existe a empresa Nike, não existe a empresa Toyota, não existe a empresa Apple. Existe a mensagem que está ali que conecta aquelas pessoas. Alguma coisa está ali. Certamente não é a grana, ainda mais hoje. Você ganha dinheiro de várias formas. E uma empresa só avança quando o maior número de pessoas dentro dela está alinhado para uma direção. Quanto mais pica, quanto mais falta das pessoas você vai trazendo, mais força tem puxando para cada lado. Mais força tem puxando para cada lado. Entendeu? Então, quando você está sozinho, beleza, tá, não preciso definir propósito, nada, tal, não sei o quê. Segue em frente, porque você já está no teu inconsciente, já é como você é e tal. Agora, quando você começa a crescer, que depende de mais gente, depende de fornecedor, depende disso, daquilo, é muita força puxando para todo lado. Então, passa a ser fundamental. Às vezes, quem está perdido é você. E você entender como você funciona, talvez te ajude a resolver o problema. E aí, eu fiquei pensando, por que essas pessoas estão aqui? Bom, o pessoal de psicologia, de neuromarketing e tal, costumam falar que a gente se vê no espelho, né? Num relacionamento, pode ser um relacionamento de amizade, num relacionamento amoroso, seja um relacionamento de compra e venda, a gente... E aí, ô, caralho? Obrigado. Eu tenho tempo para palestrar? Como é que é? Tenho, né? Me avisa aí, vai me avisando, tá? Aí eu acelero. E... O que eu estava falando? O que eu estava falando? Ah, tá. Que a gente se olha no espelho e procura similaridades. Então, os nossos amigos, a gente... São tudo meio parecidos com a gente. A pessoa que a gente escolhe passar a vida, casar e tal? Também. Só que a gente procura também ter um pouquinho de coisas diferentes, que é o que é que vai agregar. A gente procura valores também. Tanto valores que a gente compartilhe quanto valores que a gente admire e ainda não tenha. Da mesma forma que você traz alguma pessoa para o seu time. Você procura também os mesmos ativos, tanto técnicos quanto também de princípios. de princípio. Entendeu? Mas o que faz essas pessoas estarem ali, se não é o salário? E, novamente, eu olhei ali dentro de mim. Eu gosto de transformar a vida das pessoas. Eu gosto dessa sensação. Eu realmente... É algo que me dá prazer. Prazer do total da palavra prazer me deixa com satisfação. E... E eu faço isso dentro da empresa de várias formas. Seja evoluindo tecnicamente ou alguém da equipe, esses três caras aí trabalham ali comigo. Os três mosqueteiros. Quem sabe os segundos estão fodidos, né? evoluindo ali. E aí, a própria equipe também faz, cara. Eu comecei a olhar e ver que a galera que está ali comigo também faz isso pro companheiro da equipe. Que a gente faz isso com o nosso fornecedor, porque a gente conseguiu resolver um problema financeiro de venda fazendo totalmente o oposto que o mercado fazia. O que o mercado fez? Quando deu a pandemia, pum, acelerou o e-commerce. O que eu fiz? Pum, tem um shutdown no e-commerce. E comecei a ensinar os caras todo dia fazendo live, live e-commerce, ads, copywriting, blá, 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 isso aí que vocês ouvem tem que ter aqui. Galera que não tinha nenhum conhecimento. A Labela, ela explodiu mundialmente por causa do fitness. Uma coleção que a gente tinha feito que a Liz, que é a minha ex-mulher e é a minha sócia, tem metade da empresa, ela começou a compartilhar o conteúdo que o treinador dela passava. E aquele conteúdo era muito caro, só que passou a ser de graça para quem a seguia. e foi isso que outras influenciadoras, blogueiras, que na época nem tinham esse nome, fizeram também. Foi natural, foi verdadeiro, porque a parada só convence quando é de verdade. A gente ensinou os lojistas, os lojistas nos retribuíram, preferenciaram a nossa marca. Os nossos fornecedores nos ajudaram, a gente preferenciou eles. então, eu comecei a perceber que esse senso de fazer, aí eu aperto naquela bagacinha ali, cadê o... Ô, bro, cadê aquele negócio? Esse senso de fazer bem para o próximo e transformar o próximo estava ali dentro. Eu sei que vocês estão me olhando aqui, eu também estaria fazendo igual, entendeu? Ela falando, ah, beleza, é genérico. É, genérico para caralho, mas as coisas mais reais são genéricas. As mais verdadeiras são, de fato, genéricas. E isso guia muito como a marca vai ir para a frente. Então, esse propósito que eu tinha encontrado em mim, eu tinha visto e identificado na equipe, no time que está comigo ali agora, ele também tem que guiar a minha marca. Eu comecei a olhar ao longo do tempo e toda vez que essa linha aqui entre o branding, que é o que eu comunico, e o meu produto estava desconexa, era porque eu não estava seguindo a risca o propósito da marca. Às vezes, fazendo... as vezes, fazendo aqui essa outra linha, a parte comercial, às vezes, aproveitando uma oportunidade para ganhar dinheiro. Não estou falando que é ruim ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro, ganha em dinheiro, é bom. Vou ajudar, inclusive, vocês a poder entender cada vez melhor isso aqui. mas, toda vez que tinha essa desconexão, por quê? Porque a marca sempre naturalmente comunicou isso. Só que, às vezes, não. Quando eu peguei, por exemplo, foquei demais no público da mulher gostosa. Por quê? Porque o público estava mais fácil. E a gente faz muito isso, vocês gestores de tráfego. Vou identificar o público que mais converte. Vou lá. pá, 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 pá. Aí, você fica estigmatizado com a marca da mulher gostosa. Tudo bem. E não tem nenhum problema. É também. Mas não é por causa que a marca da mulher gostosa. É porque a gente gera esse sentimento na pessoa se sentir bem. E aí, quando eu comecei a pensar sobre isso, eu falei, cara, deixa eu olhar meus dados históricos. Porque tem uma coisa que eu aprendi nesse tempo de pandemia, é que uma empresa tem que ser data-driven. Certo? Dados. esqueçam insights e esqueçam feeling. E quem está falando é um estilista. Entendeu? Eu sou estilista. Está ligado? Feeling, insight é o que eu mais fiz na minha vida. Estilista, o que ele faz? Ele olha uma tendência, um movimento. Analisa o movimento e cria uma tese, uma hipótese para isso. Só que tem um jeito bem melhor de fazer isso, chamado growth. Quem aí sabe o que é growth? Por favor, levanta a mão. Quem sabe o que é growth? Levanta a mão. Sério mesmo, rapaziada? Vocês estão no evento de marketing digital e nunca ouviram falar em growth? Growth? Sério mesmo? Beleza? Que bom, estou adicionando uma parada positiva para vocês. Growth? Nada mais é do que você usar os dados e trabalhar ele em hipóteses. E serve para qualquer empresa. Serve para tudo na vida. Tudo. Porque você pega o dado dos históricos do que aconteceu, seja ele seus ou do mercado, cria uma hipótese de alguma coisa que você vai fazer, e aí testa. Pequeno. dado do seu tamanho. Deu certo? Escala. Deu errado? Aprende, coloca e utiliza esses novos dados. Basicamente, PDCA, Plan Do Check Act. Entendeu? Planejar, fazer, checar e agir. E aí, vocês devem estar se perguntando assim, porra, mas o mano não falou que ele era estilista e agora está falando sobre growth, sobre tal, 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 tal. É porque o meu propósito foi fazendo eu ter que evoluir. E aí o teu propósito faz, às vezes, você ter que fazer coisas que não necessariamente é o que você quer no presente, que é o que te dá mais prazer, mas, tipo, o teu propósito maior não é só o de agora, é aquele lá no futuro. e, fazendo isso, a gente começou a desenhar o que é a Labela Máfia no futuro. E eu pensei assim, caralho, eu vendia roupa na praia, já tinha quebrado uma, já quebrei duas, agora a minha empresa está o triplo tamanho do faturamento, o meu múltiplo aumentou mais x vezes, porque se antes era 6, 7, agora está 8, 9. Só que o Bruno colocou lá na apresentação dele que, não vou conseguir ler, fodeu, e a gente, como CEO, ou como quem está à frente de uma empresa, tem o papel de criar outra linha, que é a linha de destruição dela, de destruição dela, e, a partir daí, reconstruir, start from scratch. Aquele modelo H1, H2, H3, eu falo H0, H1, H2, que eu acho mais legal o H0, é um modelo que está sendo repetido nas maiores empresas do mundo, nas maiores empresas do mundo. E aí, você já tem aqui no Brasil, acontecendo também, já com grande sucesso, Magazine Luiza. Aquele modelo é um modelo de você criar uma verticalização, você entender que o seu cliente, ele te oferece um LTV, não só no produto que você vende. Entendeu? Porque ele está comprando a mensagem. O cliente, ele não compra um produto ou serviço, ele compra, ele traz para dentro da vida dele uma solução para uma tarefa. E aí, quando você entende qual é essa tarefa, você vê que você pode resolver ela de várias formas. se a tarefa que o meu propósito inicial que era fazer algo positivo, gerar uma ação positiva, eu estava fazendo através de design, mas será que eu estava mesmo só no design? Não. Eu fiz no conteúdo, ensinando o cara a fazer marketing, visitando a loja, ligando para ele. Entendeu? e aí você consegue pensar o seguinte, bom, se eu estou gerando valor, eu posso receber por. Ficou bonita essa, hein? Se eu estou gerando valor, eu posso receber por. Então, hoje, a Bela Máfia, ela não é uma marca de roupa só, ela é uma plataforma. E aí, a gente começou, esse meio, bem clichêzão, é o Golden Circle, lá do Simon Sinek, isso aqui é o primeiro esboço, pessoal. Depois que eu falei que, se eu ficar meio emocionado aqui, vocês me perdoem, porque foi bem profundo para a gente chegar ali. Se vocês estiverem achando saco, vocês me falam, porque eu estou dando meia volta, assim. E aí eu botei por que a gente existe. Inspirar as pessoas, de várias palavras que todo mundo estava falando, estava ali, inspirar as pessoas a viver a sua melhor vida onde quer que estejam. Viver a sua melhor vida onde quer que estejam. esse é o propósito, esse é o meu. Inspirar as pessoas a viver a melhor vida onde quer que estejam. Esse é o propósito que todos os meus C-Levels, todos os meus novos acionistas têm. E demonstraram isso várias vezes ao longo da vida. Não só lá dentro da labela. Eu botei aqui sem querer. É que eu não vou falar aqui, tá, dessas monitoras de palavras. Dez minutos. Beleza, cinco eu acabo. E como que a gente faz isso? Criando produtos, serviços, conteúdos que fortalecem a confiança. Por quê? Porque a melhor vida... Ô, Bruno, qual que é a sua melhor vida? Como que você definiria a sua melhor vida? sentindo o realizado pessoal profissionalmente? A sua família crescendo infeliz e foi repetindo só para o mundo poder ouvir. um pouco mais palpável? Algo que seja só seu, unicamente seu? Porra, que legal. Parabéns. Eu não te parabenizei ainda. Vou te dar um abraço para isso. O meu? Então, não puxou o pai. Quer dizer, ou puxou, né? Depende. E aí, a minha melhor vida hoje é continuar fazendo isso sendo dono do meu tempo. Eu não sou. Ter liberdade de escolha que eu ainda não tenho. Por quê? Novamente, a única liberdade de escolha que eu tenho para ser dono do meu tempo para sempre é vender empresa. Entendeu? Parar. Dar um shut down. Mas aí eu perco o meu principal parado aqui. Que pode mudar ao longo do tempo, mas hoje é esse. Pode ser que um dia seja a minha melhor vida, o que a gente quer, o meu propósito principal, seja, sei lá, rodar o mundo, dar a volta ao mundo. E a Labela, ela fez isso ao longo de toda a história. Quando ela fez bem, foi tentando inspirar as pessoas a viver a sua melhor vida onde quer que estejam, seja num produto que tem o design com a mensagem positiva, seja quando a coleção de fitness que foi deslupitiva e fez sucesso no mundo inteiro, no mundo inteiro, galera, não é só aqui, no mundo inteiro, tinha lá, ao invés daquela florzinha, não sei o quê, todo delicadinho, tinha lá, train hard or go home, fuck the haters, blá, 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 e aquilo era verdadeiro, entendeu? E a minha raiz daquilo era porque eu via os clipes do hip-hop negão, tá ligado? Os 50 cents, pá, não sei o quê, sempre aquela atitude ali positiva do jeito deles, entendeu? Então, a gente não faz só isso, só através de roupa. a gente faz entre acessórios, roupas, marcas, nossas campanhas, nossas músicas, nossos eventos, nosso podcast e qualquer que seja o que a gente quiser fazer. E quem conhece o case da Amazon, o Jeff Bezos, o Jeff Bezos, a Amazon media livro. Determinado ele viu um monte de cliente. Ele falou assim, vou vender o que eu quiser. Entendeu? E aí que a empresa explodiu. Verdade. Então, porque ele entendeu o propósito dali. Tem o da Apple, Think Different. Por acaso, eles fazem computador, mas é sempre proporcionando inovação. E aí, a gente, quando eu realizei que o meu propósito, ele ainda estava ali, que eu ainda tinha aquela vontade, porque senão eu venderia a empresa de novo, me acalmou. Está ligado? Powerou com a minha agitação. Eu vi que meu time estava ali mesmo e eles conectaram de novo em mim. Entendeu? Eles conectaram de novo em mim. Eles viram que o líder estava lá, mas ciente para onde ele estava indo. E não era faturamento. Porque no ano, começo do ano, minha busca era faturamento. Tantos milhões. Para vocês terem uma ideia, a gente, com todos os canais, em 2019, faturava 44 milhões, eu falei, 45 milhões. Aí tem Brasil, Atacado Brasil, loja, franquia, e-commerce e tal. Esse ano, só nos primeiros três meses do ano, a gente vendeu 50 milhões só no Atacado Brasil. Com quase duas vezes e meio o resultado. E isso não me gerou nenhuma empolgação, cara. Nada, zero. juro para o Deus. Eu tive que sair da empresa, tipo, fazer uma viagem e tal. E... para alguém falar para mim assim, porra, eu achei que você queria ser uma marca do mundo. Ter uma marca mundial, ser um estilista reconhecido, e tal, não sei o quê. E foi lógico. E, quando a gente esquece o propósito, a gente começa a desacreditar na gente. Por que aquela bela máfia não pode ser uma Louis Vuitton? Por que o hospital popular, veterinário, do Bruno, não pode ser o maior que a Unimed ou, sei lá, qualquer outro que pode ser? Por quê? Por que a empresa de vocês não pode? Pode... Esse não pode... Ele pode ser a questão financeira, pode ser a questão técnica, pode ser a questão de conhecimento. Todos esses existem possibilidades de resolver. Todos esses. Talvez não da forma com que você queira ou no tempo que você queira. Agora, a única coisa que você não vai conseguir resolver com ajuda externa é o seu propósito. Ele tem que estar lá. E, se você não acreditar, não vai. Se você não acreditar, não vai. Porque é venda. E venda é isso. Venda é convencimento. Você não consegue convencer ninguém de algo que você não acredita. Então, hoje, a Labela Máfia vai se transformar, está a caminho de se transformar mais que uma indústria, texto e uma marca, mas sim uma plataforma onde tem desde operações financeiras, com parceiros financeiros, oferecendo vários tipos de serviços, porque, ao longo da pandemia, eu cheguei na mentoria de gestão de fluxo de caixa dos caras. e aí, a gente hoje produz videoclipe, a gente tem um monte de conta no Instagram, de YouTube, que nem é nossa, vocês nunca nem vão saber, mas faz parte, está alinhado com aquele mesmo propósito, de gerar, de criar aquela melhor vida para as pessoas. E é isso que eu queria deixar para vocês, essa mensagem, porque, eu vi essa aqui, sei lá, mostrar uma, uma, a história, ficar olhando para trás, tipo, olha só, olha só como sou foda, eu vou sair da falência, foda-se, legal, ah, eu comecei vendendo na praia, foda-se, daí, grande merda, está ligado? Não é isso que faz, não é por isso que vai ser lembrado, isso não faz diferença, a mensagem que faz, então, tente procurar essa mensagem na empresa de vocês, no negócio de vocês, o que vocês fazem, de fato, está ligado? E aí, eu acho que pode dar certo, aliás, eu acredito muito que vai dar certo, tanto para a companhia, quanto para vocês, valeu.